Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que o dia de vocês tenha sido abençoado. O domingo foi abençoado por Deus. Saímos às ruas, parabéns a você que saiu de casa, foi às ruas, exigiram um direito, exerceu a sua cidadania pedindo voto impresso auditável. É imprescindível para as nossas eleições, então o brasileiro está de parabéns, tá certo? Esse país está mudando, aos poucos, mas está mudando. Se Deus quiser, deixaremos um país melhor para os nossos filhos e nossos netos, tá certo? O assunto que eu quero trazer aqui hoje para vocês, saiu agora uma notícia e eu fiz uma timeline, tá? Do que está ocorrendo no Oriente Médio, as novas tensões entre Irã e Israel. Vocês vão entender já o porquê. Antes eu só queria pedir a você que não está inscrito no canal, se inscreva no canal, dê essa chance aí. Temos também o canal Daniel Barros, se você não conhece, vai lá, dá um pulinho, se inscreve lá. É importante, nós criamos esse outro canal porque esse aqui tinha sido desmonetizado e tinha perdido alcance. Tinha sido cortado praticamente totalmente, total o seu alcance, tá? Graças a Deus o alcance está voltando ao normal, foi remonetizado, mas ainda temos o canal Daniel Barros, onde eu posto vídeos diariamente também, tá? Lá eu falo, além de política, de outros assuntos, trago outros assuntos interessantes aí. E eu peço a você que dê essa oportunidade também de conhecer esse outro lado do meu trabalho, tá bom? Gente, o que aconteceu? Nós tivemos um ataque de drones e Estados Unidos, Reino Unido e Israel estão dizendo que as provas mostram que foi o Irã que atacou um petroleiro civil, um navio civil, não é um navio militar. Eu acho isso um absurdo, tá? Creio que um país, no caso como o Irã, deveria, se caso que é, ser tão beligerante, ataque aqueles que podem se defender. Um petroleiro não tem como se defender. No ataque morreram duas pessoas, um romeno e um britânico. Quem não tem nada a ver com o conflito, acabou pagando com a vida. Então eu vou mostrar aí para vocês as notícias. Eu fiz uma timeline desde o ataque até a última declaração agora do Irã, tá certo? Vou colocar aqui na tela, vamos lá. Ataque mortal de drone contra petroleiro foi retaliação a Israel. Dois tripulantes, um britânico e um romeno, morreram nesta quinta, no dia 29. O ataque foi no dia 29. Após explosões no navio, o aparelho teria sido operado pelo Irã. A mídia estatal iraniana disse que o ataque mortal contra um petroleiro israelense foi uma retaliação a um ataque de Israel na Síria. No que vem se revelando uma escalada das tensões marítimas no Oriente nos últimos dias, tá? No Oriente Médio. Dois tripulantes, um britânico e um romeno, morreram quando o navio tanque da Mercer Street, que é administrada pela empresa israelense Zodiac, tá? Por isso que atacaram. Foi atacado por um drone armado que teria sido operado pelo Irã, na costa de Oman. Ou seja, eles atacaram um navio civil, porque é administrado por uma empresa israelense, em outro país. Na costa de Oman. Então, eles ainda invadiram o espaço aéreo de outro país, tá? A estatal iraniana Alan TV, citando fontes não identificadas, relatou na sexta-feira que o incidente no Mar Arábico foi uma retaliação pelo ataque israelense semana passada ao aeroporto militar Al-Dabaah, na área de Al-Qusair, em Holmes. O regime sírio é apoiado por forças iranianas. Nenhum oficial iraniano comentou sobre o ataque e a CNN entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores do Irã para comentar o assunto. O navio estava viajando de Dar es Salam, na Tanzânia, para a Fujaria, nos Emirados Árabes Unidos, sem carga a bordo, disse a empresa de gerenciamento do navio. Ele estaria navegando sobre a bandeira da Libéria, de acordo com o site de rastreamento marítimo Marine Traffic. O navio é de propriedade japonesa e administrado pela Zodiac Maritime, uma empresa de gerenciamento internacional com sede em Londres e liderada pelo magnata naval israelense Eyal Ofer. O Zodiac também confirmou nesta sexta-feira que o navio estava sob seu poder e se deslocando para um local seguro, como uma escolta naval dos Estados Unidos. As autoridades americanas não disseram para qual porto o navio irá. Um oficial de segurança com conhecimento da investigação preliminar disse que a tripulação relatou ter ouvido ruídos de drones seguidos de explosões e erupções na água. O navio, o navio então silenciou o rádio. O motorista do navio, e está escrito aqui, não sei, capitão, vamos lá. O motorista do navio e um destacamento de segurança permaneceram na ponte para pilotar e foram atingidos no ataque. O britânico morto era membro do pessoal de segurança, disse o oficial. Um oficial de defesa dos Estados Unidos, familiarizado com os detalhes do incidente, disse que o petroleiro foi atacado por um drone armado que pode ter sido operado pelo Irã. Essa era a desconfiança no dia do ataque, tá? Aqui você vê imagens do drone, tá? De um drone. O que aconteceu nesses dias? Foi, ocorreram investigações que levaram os Estados Unidos, Israel e a Grã-Bretanha a fazerem essa acusação aqui, ó. Israel, Estados Unidos e Reino Unido dizem ter provas de que Irã atacou o petroleiro em Oman. Três dias depois de um ataque contra um petroleiro de uma empresa israelense na costa de Oman, no Mar Arábico, os governos de Israel, Reino Unido e Estados Unidos declararam ter provas de que a ação foi realizada pelo Irã. O incidente que deixou dois mortos recolocou em evidência a insegurança de embarcações nos arredores do Golfo Pérsico, em meio a uma guerra secreta entre Israel e Teirã. Em comunicado, o secretário de Estado, Antony Blinken, afirmou que, com base nas informações disponíveis, o governo americano determinou que o Irã usou um drone com explosivos para atacar o Mercer Street, na quinta-feira, dia 29. Não há justificativa para o ataque, que segue um padrão de ataques e outros comportamentos beligerantes. Essas ações ameaçam a liberdade de navegação. Por esta via marítima crucial para a navegação e o comércio, além das vidas daqueles nas embarcações envolvidas. Diz o comunicado que sugere a adoção de medidas apropriadas no futuro. O chanceler britânico Dominic Raab disse que esse foi um ataque ilegal e imoral realizado pelo Irã. Acreditamos que este ataque foi deliberado e direcionado a uma clara e uma clara violação da lei internacional por parte do Irã, disse ele. O Reino Unido está trabalhando com os nossos parceiros internacionais em uma resposta combinada a este ataque inaceitável. Podemos esperar algum tipo de ação, uma retaliação nas próximas horas, tá? Porque não é só Israel que agora está numa escalada maior de tensão. Reino Unido e Estados Unidos também. Até porque a escolta marítima estava sendo feita pelos Estados Unidos. Então isso chama muita atenção, tá? Nas próximas horas aí, nos próximos dias, podemos ter uma retaliação por parte desses três atores internacionais aí. O ataque na quinta-feira passada ocorreu a cerca de 200 quilômetros da cidade portuária de Duquim, em Oman. A embarcação fazia a rota entre Dar al-Solan, na Tanzânia, e o porto de Fujairah, nos Emirados Árabes, tá? Agora nós temos a resposta do Irã. Vejam só vocês. Irã alerta sobre respostas se segurança for ameaçada após ataque ao navio. Isso aqui é a Reuters, tá? Para quem quiser olhar lá. O Irã responderá prontamente a qualquer ataque contra a sua segurança, disse o Ministério das Relações Exteriores. Na segunda-feira, depois de ataque, depois que os Estados Unidos, Israel e Grã-Bretanha culparam Teherã pelo ataque a um navio tanque, administrado por israelenses na costa de Oman. Teherã negou qualquer envolvimento no suposto ataque de drones na quinta-feira, no qual dois tripulantes, um britânico e um romeno, foram mortos. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha disseram, no domingo, que trabalhariam com seus aliados para responder ao ataque na Mercer Street, um navio tanque de produtos petrolíferos japoneses de bandeira liberiana, administrado pela israelense Jodíac. O primeiro-ministro Boris Johnson descreveu o incidente como claramente um ataque inaceitável, ultrajante à navegação comercial. O Irã deve enfrentar as consequências do que fez, disse Johnson. A Grã-Bretanha convocou o embaixador iraniano na segunda-feira, mais tarde o Irã convocou o homônimo da Grã-Bretanha lá em Teherã e o principal enviado da Romênia em Teherã por causa das acusações contra a República Islâmica de seus países. informou a agência semi-oficial iraniana Fars, tá? O Irã não hesita em proteger as seguranças e interesses nacionais. Vejam só. O Irã não hesita em proteger as seguranças e interesses nacionais e responderá pronta e fortemente a qualquer aventura possível, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Saed Katzadeb. A televisão estatal iraniana. Então ele deu essas declarações. Israel provavelmente vai retalhar e provavelmente será ali perto na Síria, tá? Porque é o que está mais próximo, mais fácil. São alvos mais fáceis de ser atacado por Israel. Pode ser outro tipo de retaliação? Pode. Afinal, está envolvendo mais dois atores aí que são superpotências militares. Grã-Bretanha e Estados Unidos. Então é de se esperar alguma retaliação um pouco mais forte. Creio que nas próximas horas ou dias teremos alguma retaliação. Vejam só o que diz o Benny Gantz, que é o ministro da Defesa no parlamento israelense. Israel tem uma variedade de ferramentas e opções para defender seus cidadãos. E vamos acertar contas com qualquer um que tente nos prejudicar na hora e lugar e da maneira que nos convém e a nossa segurança, disse Gantz ao parlamento. Uma autoridade iraniana não identificada, disse a agência de notícias Nur News do Irã, que Teheran considerava as ameaças das autoridades ocidentais e do regime sionista mais como um gesto de propaganda. Washington e Londres serão diretamente responsáveis pelas consequências, disse a autoridade ao Nur News, que é próximo ao Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. Ou seja, tudo se resume ao Ayatollah ali, né? Em Washington, o secretário de Estado Antony Blinken previu uma resposta coletiva e disse que não acha que o incidente necessariamente sinalize algo sobre o novo presidente do Irã, Hebraim Raiz, que assumirá o cargo na quinta-feira. Então ele já vai assumir com esse abacaxi aí. Irã e Israel trocaram acusações de realizar ataques contra navios, um dos outros nos últimos meses. As tensões aumentaram entre o Irã e Israel desde 2018, quando o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou o acordo nuclear com seis potências mundiais e impôs sanções que prejudicaram a economia iraniana. O Irã expressou preocupação sobre os esforços do governo do Irã e do presidente Joe Biden para reviver o pacto nuclear, segundo o qual o Irã restringiu seu delicado trabalho nuclear em troca do levantamento de sanções. Em qualquer acordo, se houver com o Irã, ele também deve se basear na remoção à sua ameaça à região. Não é só Israel que considera o Irã uma ameaça. Arábia Saudita, Oman, o Catar, outros países ali, consideram, sim, o Irã uma ameaça. Por quê? O Irã quer se tornar a potência regional. Ele quer dominar todo o Oriente Médio. Ele prega o quê? A destruição completa do Estado de Israel. Eles querem a aniquilação do Estado de Israel e o estabelecimento de um Estado árabe ali, um Estado palestino, coisa que não vai acontecer, mas pode gerar uma guerra de grandes proporções, onde milhões de pessoas vão ser prejudicadas. Então, cabe aos governos internacionais, cabe à ONU, que nunca tomou uma atitude, fazer algo que impeça o regime dos Ayatollahs de causar uma desgraça no Oriente Médio, que é o que eles estão planejando e estão se armando para isso. Então, fica aí. A Arábia Saudita tem aquela rixa com o Irã, tanto que iniciou diálogos com Israel, porque é aquela história. Eles não vão esperar o Irã virar uma potência regional, dominar toda, ter o maior aparato militar, o maior exército para tomar uma atitude. Mesmo sendo contra o Estado de Israel, a Arábia Saudita tem negociado as escondidas aí com Israel, como parar no Irã. Até porque Israel está fazendo acordos de paz com os países árabes ali. Logo, isso afeta diretamente o Irã, que está revoltado com a situação. Então, vamos aguardar as próximas horas ou dias aí, porque com certeza uma resposta virá. O que será, onde será, isso nós não sabemos, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.